Essa espinha foi me atrapalhar bem no dia das fotos. Olha isso. Gente, meu Deus do céu. Só basta essa aqui, né? Eu tô bem suada. A gente tava gravando o vídeo, né? Passinho de maloca. Meu cabelo tá bem cachadinho hoje, ó. Quando eu não tenho cuidado com ele, ele fica super cachado. Mas quando eu tenho cuidado com ele, ele fica ridículo. Quando eu não tenho cuidado, é como ele fica. Sabe o que eu fiz, gente? Passei creme. Aí eu desembarassei só com os dedos. Aí depois eu passei mais um pouquinho de creme. Aí depois eu desembarassei com a escova. E depois passei mais creme fazendo assim, ó. Amassando. Aí tá minha barriga. Amassando, sabe? E olha como é que ficou. Ficou muito lindo. Olha, ficou super brilhoso. Sua engata! Ficou super brilhoso, ó. Com bastante volume e tal. E aí minha sobran... Olha, gente, que linda minha sobrancelha. Sim! Aqui é reno, tá, gente? Sim! Tá bem na sobrancelha mesmo, tal. Sim! Ai, meu Deus do céu! Gente, eu tenho medo de cair nesse... Tá a metros de distância. Um metro de distância. Você é tardado, sou. Tem, tipo, um metro de distância, mas... Tem um metro de distância, mas mesmo assim, eu fico com medo de cair. Eu fico, sei lá, gente. Ai, esse menino da tropeça. Meu Deus do céu, quase que eu morro de dor do coração. Não é uma liga, hein? Ele não tá indo embora, pelo amor de Deus. Tá. É porque se ele não tivesse medo de ligar a câmera, apagar a micro... Meu Deus, tá vindo um monte de gente ali, ó. Um monte de menino. Meu Deus. Vendo minha mãe e a outra... Tirar foto ali, ó. A doce tirando foto. E eu aqui sentada. Com esse flash na cara. Não vou ficar... Não vou ficar... Não vou ficar...